Você poderia ser o nosso correspondente lá, você poderia ser um representante do projeto na tua região e fazer pequenos vídeos de um minuto, dois minutos, sobre coisas da vida da escola onde você estuda, da agricultura, da cultura local, o que você acha? Seria uma boa ideia? Sim, seria uma boa ideia, porque lá também, por exemplo, a agricultura é muito praticada com jovens, pai, mãe, mãe, seria melhor mesmo, a minha escola, a minha região, eu podia mesmo ser um representante, mesmo não ter alguma coisa, receber dinheiro, mas sim, eu quero ser representante deste programa.